Bom amigos, vou apresentar para vocês duas versões que eu gosto muito de utilizar a pimenta rosa com açafrão. Uma delas é feito o angu, que eu coloco junto com uma bertalha. Não tendo a bertalha pode se colocar agrião, couve, espinafre, tá? E você vai colocar nesse angu uma colher rasa, né? De açafrão por cima. Gente, tá tão frio que aqui, até o... Terminei de fazer o angu, a angu já tá quase que frio. E uma colher de café da pimenta rosa. Olha aqui que espetáculo. Essa receita aqui, amigos, ó, que eu tô apresentando para vocês com o angu, podendo colocar até mais um pouquinho, sem problema. Essa receita que eu tô apresentando para vocês é ótimo para quem teve algum tipo de debilidade no organismo, né? Tenha tido um resfriado muito forte. Qualquer tipo de patologia que enfraquecer o organismo, você pode fazer esse angu bem molinho, né? Com verduras, né? Como o espinafre, o agrião, a bertalha, se tiver, é tudo de bom. E acrescentando o açafrão mais a pimenta rosa. E fica assim, gente, ó, tudo de bom. Agora, outra versão que eu gosto de utilizar ensalada de frutas é ensalada de frutas. Aqui eu coloquei algumas frutas da minha preferência, que são ameixa, laranja, laranja não, coloquei tangerina, uvas pretas, que são as mais fortes, banana e ameixa. Então, essa salada, ela deverá ser temperada da mesma forma. Ó, você vai pegar uma colherzinha de chá, né? Ó, salpitar por cima dessas frutas. Gente, isso aqui fica uma delícia. Nossa, maravilha! E depois, você vai pegar a pimenta rosa, triturada, né? A farinha, e você vai salpicar por cima também. Podendo também utilizar dessa forma aqui, ó, sem problema nenhum. Mas ela triturada, ela libera mais o sabor, fica um sabor mais acentuado. É um, como eu falei pra vocês, é um sabor adocicado, tá? E perfumado. Agora, gente, olha, presta atenção. Você vai detonar um... Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Você vai detonar um mangozinho desse aqui, ó, com todos esses temperos aqui, ó. Gente, isso aqui é bom demais. Olha, coloquei bastante... É... Bertalha. Olha aqui, gente, ó. Saindo fumacinha. Então, amigos. Para quem tem ou teve alguma patologia que deixou debilitado, faça esse angu, que é tudo de bom. E para acrescentar, faça essa salada de fruta. Gente, isso aqui é um espetáculo, olha. Que espetáculo é esse aqui. Ameixa, banana, tangerina, uva. Minha imunidade... Pessoal, fica um sabor incrível. Maravilhoso. Isso aqui vai ser o meu lanche da noite. Porque o meu da pasta da manhã foi isso aqui, ó. Essa com um pouquinho de angu. Podendo ser utilizada, tá, pessoal, outras frutas da preferência de vocês, tá bom? Então, ficando por aqui com esse vídeo, né? Apresentando para vocês como fazer a pimenta rosa, a farinha da pimenta rosa, a farinha do açafrão. E como utilizar em diversas maneiras esses dois tipos de farinha. Que é tudo de bom. Então, beijo no coração de todos. E gostando, compartilhe com os amigos. Porque aumentar a nossa imunidade é o que temos de melhor nesse momento. Ok? Beijo, beijo, gente. Tchau, tchau.